O Jonathan Ted tá tocando e o menor vai machucar ela Jonathan Ted, toca, toca aqui ela O Jonathan Ted, toca, toca aqui ela Com 14 anos na porra da cara, com 48, senta na piroca Essas novinhas marolas, essas novinhas marolas, com 14 anos na porra da cara, bebica do lado, senta na piroca Essas novinhas marolas, essas novinhas marolas, com 14 anos na porra da cara, com 48, senta na piroca Esse é o Didê Orelha, só lançamento bravo, viado Senta na piroca, senta, 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 senta Jonathan Pede tá tocando e o menor vai machucar ela Jonathan Pede tá tocando e o menor vai machucar ela Jonathan Pede, toca, toca aqui ela Jonathan Pede, toca, toca aqui ela Tem cinco piranhas juntas, rodando a 48 Tem cinco piranhas juntas, rodando a 48 Elas rodam a 48, só pra tomar pirocada Elas rodam a 48, só pra tomar pirocada Elas rodam o paizão Boto, 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 boto Elas rodam o MG Boto, 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 boto Elas rodam o inteligente Boto, 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 boto Elas rodam o Romin Boto, 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 boto Só pra tomar pirocada Boto, 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 boto Só pra tomar pirocada Boto, 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 boto O bom de telas é sinistro Só tem piranha treinada Elas rodam a 48 Quarenta e oito só pra tomar pirocada Jonathan TED, toca, toca, Kiela Jonathan TED, seu safado Me comeu a noite inteira Na tropa do 48 Me poteu a noite inteira Eu comeu o meu cu Me comeu, me amo Cê tá cumpel meu cu Jonathan TED, seu safado Me comeu a noite inteira Na tropa do 48 Me poteu a noite inteira Eu comeu meu cu Me comeu, me amo Você tá co ver o meu cu e ver o meu mi Umm Piqua, chelēo, vem pa m' frite Vai cuzagues, Him Vai pagusi tu vai entrrr Piqua, chelēo, vem p' frite Vai cuz ma crater Quem want your fa quite my Quasi va, c反cru, reĵ. Você, 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 Ta querendo treta Toma na buceta, toma na buceta Toma na buceta Toma na buceta, toma na buceta Toma na buceta Tá querendo treta Toma na buceta Tama na buceta Toma na buceta Jonathan Ted tá tocando e o menor vai machucar ela Jonathan Ted, toca, toca aqui ela Jonathan Ted, toca, toca aqui ela A cara da façanha roubando a Chega pros cria A cara da façanha roubando a Chega pros cria Só tá pros envolvidos, que a favela é mídia Só tá pros envolvidos, que a favela é mídia O baile do 48, o jogo a Chega pros cria O baile do 48, o jogo a Chega pros cria No baile do 48, o jogo a Chega pros cria Jogga 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 Joggaantosentasvoscri Vem dá pro Jonathan Ted, porque ele é mídia Vem da pro Jonathan Teddy, porque ele é mi O baile do 48, o jogo ateca pros Cria O baile do 48, o jogo ateca pros Cria O baile do 48, o jogo ateca pros Cria O baile do 48, o jogo ateca pros Cria Jonathan Teddy tá tocando e o menor vai machucar ela Jonathan Teddy tá tocando e o menor vai machucar ela Jonathan Teddy sóать É só o lançamento brabo, viagem Sequençado empurri, toma Sequençado empurri, toma O paisão empurri, bota pra ralar A tropa da quarenta e oito empurri, bota pra ralar O mano MG empurri, bota pra ralar A tropa da quarenta e oito empurri, bota pra ralar O inteligente e o homie empurre, bota pra ralar A tropa da 48 empurre, bota pra ralar Pielzinho PH empurre, bota pra ralar A tropa da 48 empurre, bota pra ralar O DJ Jonathan Ted empurre, bota porra e bota lá Jonathan Ted não, sequenciado empurre toma Tem amor batindo, amor batindo, amor batindo Jonathan Ted empurra tudo na tocha seco Jonathan Ted empurra tudo na tocha seco Jonathan Ted aturra tudo na tocha seco Jonathan Ted ta tocando e o menor vai machucar ela Jonathan Ted, toca toca aqui e lá Avistando 4-8 embrassada naquele pique, bota o luca a chapada Doidonadinho whisky, xatarini A tropa do 48 se taca a piroca firme Taca, soca, bota tudo, empurra, empurra essa espiranha Taca, soca, bota tudo, empurra, empurra essa espiranha Taca, soca, bota tudo, empurra, empurra essa espiranha Taca, tomirim, tomirim, tomirim O Jonathan Ted te taca a piroca firme O Jonathan Ted te taca a piroca firme O Jonathan Ted ta tocando e o menor vai machucar ela Jonathan Ted, toca, toca aqui ela Jonathan Ted, toca, toca aqui ela Ela quer beber, ela quer mamar, ela quer fuder, ela quer gozar Fica na rola Thaina, quer dar rolá Thaina O LG vai te amassar Fica na rola Thaina Quindi gente, vai te amassar Esse é o DJ Orelha, só o lançamento bravo, viagem Desdestrói, e aí, a mais, esse é o Jonathan Tedd, que toca nos colachas Jonathan Tedd tá tocando e o menor vai machucar ela Jonathan Tedd, toca, toca aqui ela Essa novinha marola, com 14 anos na porra da cara De pica do lábio senta na piroca Essa novinha marola, com 14 anos na porra da cara De 48 senta na piroca Essa novinha marola Com o caturzinha numa porra da cara De picar do lado sentar na piroca Essa novinha marola Com o caturzinha numa porra da cara De um 48 sentar na piroca Ah piroca Senta 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 Ah piroca Senta 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 Jonathan Ted tá tocando E o menor vai machucar ela Jonathan Pede tá tocando e o menor vai machucar ela Jonathan Pede, toca, toca aqui ela Jonathan Pede, toca, toca aqui ela Tem cinco piranhas juntas rodando a 48 Tem cinco piranhas juntas rodando a 48 Elas rodam a 48 só pra tomar pirontada Elas rodam a 48 só pra tomar pirontada Elas rodam o paizão Boto, 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 boto Elas rodam o MG Boto, 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 boto Elas rodam inteligente, boto, 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 elas rodam o hominho Boto, 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 só pra tomar pirocada Boto, 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 só pra tomar pirocada Elas rodam o TH, boto, 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 boto Elas rodam o belzinho, boto, boto, boto Elas rodam o Jonathan Ted só pra tomar pirocada Elas rodam o Jonathan Ted só pra tomar pirocada Jonathan Ted tá tocando e o menor vai machucar ela Jonathan Ted, toca, toca aqui ela Jonathan Ted, toca, toca aqui ela Jonathan Ted, seu safado, me comeu a noite inteira na tropa do 48 Me ponteu a noite inteira com o meu cu, me comeu minha, você tá com o meu cu Jonathan Ted, seu safado, me comeu a noite inteira na tropa do 48 Me ponteu a noite inteira com o meu cu, me comeu minha, você tá com o meu cu Esse é o DJ Orelha, só o lançamento do brabo, viado Fica cheleu, vem pra frente, vai, 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 vai Jonathan Ted ta tocando e o menor vai machucar ela Jonathan Ted, toca, toca aqui ela A cara da façanha jogando a tia com a pucria Só tá pro se envolvido, que a favela é nítia Só tá pro se envolvido, que a favela é nítia No baile do 48, o jogo a tcheca pucria Tonga, 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 porcenta pucria Vem da pro Jonathan Ted, porque ele é nítia No baile do 48, o jogo a tcheca pucria No baile do 48, o jogo a tcheca pucria No baile do 48, o jogo a tcheca pucria Jonathan Ted ta tocando e o menor vai machucar ela Jonathan Ted, toca, toca aqui ela Jonathan Ted, toca, toca aqui ela Sequência do empurri, toma, sequência do empurri, toma, 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 empurri, toma Sequência do empurri, toma, sequência do empurri, toma, 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 empurri, toma O paizão, o paizão, empurri, bota pra ralar A tropa da 48, empurri, bota pra ralar O inteligente, o homie, empurri, bota pra ralar O inteligente, o homie, empurri, bota pra ralar Seqüenciado, empurri, bota pra ralar Seqüenciado, empurri, toma, toma, tem amor, batina, para, amor, batina, mor, batina Jonathan Ted, empurra tudo na toshota seco Jonathan Ted ta tocando e o menor vai machucar ela Jonathan Ted, toca, toca aqui ela A vistei no 48, embrasada naquele pique, muito louca chapada Doidona de uísque, tá nini, tá nini, tá nini, tá nini, tá nini A tropa da 48 te taca piroca firma, a tropa da 48 te taca piroca firma Esse é o DJ Orelha, só lançamento bravo via Taca, soca, bota tudo em pulo e pôr essa espirma Taca, soca, bota tudo em pulo e pôr essa espirma Taba nini, taba nini, taba nini, taba nini Jonathan Ted te taca a piroca firme O Jonathan Ted te taca a piroca firme O Jonathan Ted tá tocando e o menor vai machucar ela Jonathan Ted tá tocando e o menor vai machucar ela Jonathan Ted, toca, toca aqui ela Jonathan Ted, toca, toca aqui ela Ela quer beber, ela quer mamar Ela quer fuder, ela quer gozar Fica na rola, tá reina Fica na rola, tá reina Ela quer beber, ela quer mamar Ela quer fuder, ela quer gozar Fica na rola, tá reina O Paizão vai te amassar O M.G. vai te amassar O B.R.O.M. vai te amassar O B.R.O.M. vai te amassar Fica na rola tárina, cê tá na rola tárina Meste na rola tárina, TH vai te amassar Diz, destrói, e aí, a mais, esse é o Jonathan Tedd, que toca nos culacha Diz, destrói, e aí, a mais, esse é o Jonathan Tedd, que toca nos culacha Diz, destrói, e aí, a mais, esse é o Jonathan Tedd, que toca nos culacha Diz, destrói, e aí, a mais, esse é o Jonathan Tedd, que toca nos culacha